Ficamos bem na partida, não? Ah, jogou a telhinha, né? P2 D5 é muito chato agora, não sei se ele vai jogar, não. Jogou sólido. Ah, não era pra jogar aqui, né? E5. D5 é o lance, né? E5 ele jogou. Isso é estranho. Tô aí por esse jogador sem F4? Que horas? Ele é bom parceiro, ele tá com 1000 e ele com camisa do Rick Morty. Ah, ele tá fazendo live agora, né? Maneiro. Vamos sacrificar esse peão, né? Vou jogar E6. Vou fazer que nem o Paul Keres fez com o Antônio Rocha. Aquela partida que vocês conhecem já, né? Falei outro dia já, né? Na live aqui. Clássica partida do Antônio Rocha com o Paul Keres. Estudei ontem. É, eu nem pensei que o que eu faço de ele fizer esse, né? Só acho que ele não... Não perguntou. Bom, recuperamos o peão, né? Vamos fazer um pouco melhor aqui, né? Estrutura bonita aqui, saudável. Esse... Vou tomar. Vai isolar o pimpolho, né? Isolou. Ele não devia ter tomado. É, mas ele jogou bem aqui, né? Não tinha muita opção também. Talvez B5, não, né? É que ele quer jogar D5, né? Vou fazer esse que parece... Parece feio, deve ter ruim também. Mas eu toco o espião, né? D5 e E5. Quero jogar B5. Se é A4. Jogou. Eu vou processar o Krico. Típico lance malandro. Vou jogar esse pra ficar de olho no Bispo. Esse vai dar muito errado. D5 e E5. Vou me discordar completamente aqui. É que eu tô de olho no Bispo. É por isso que eu joguei aqui. Esse lance é um crime, né? Que eu fiz. Eu tinha um cavalo A5 mais sólido, né? D5 e D5 e D5 eu ganho, né? Eu tenho um mate em segundo depois. Mas é que eu tô descoordenado ainda. Vai jogar isso pro G4, sei lá. Eu tenho torre 8 ainda, né? Ah, é. De repente eu ganho o peão aqui. Deixa eu ganhar o peão ainda. O que é isso? D5 e D6. Ah, ele tá mais de dama em D6, né? Vamos pro mesmo final, né? Que a gente jogou agora. Vamos. Alegria de pobre dura pouco, né? Dama F3, dama D6. Bom. Caval C4 é muita loucura, né? Muita loucura, né? Dama E2. Talvez não seja tanta loucura assim. Caval C4, dama E2, dama A4, Bispo D5, né? Vai tomar de dama em D6, né? Mesmo final que jogamos. Fazer H5. Hum, sólido. Hum, sólido. Essa acho que não vai dar pra ganhar. Quer que ele vá dar o mesmo mate em F2? O que ele vai dar o que ele não vai dar o mesmo na raiva? Ok. 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 Valeu SCK WEG, obrigado pelos 3 meses. Valeu Showles, obrigado pelo Prime, B Colonies, obrigado pelos 2 meses. Leskov, valeu pelo Sabe de presente. Valeu Sabe Amorim pelos 6 meses também. O bem venceu é Penta, obrigado. Leskov pelos 50 bits. Caraca, pré-move aqui mesmo. Como é que é C4 aqui, né? Vou jogar esse finalzinho. Sem graça. Ai, que eu dei o pião. O que ele tá pensando? Muito ruim. Meu Deus. Nunca vejo as lives porque eu tô na Austrália e os horários nunca fecham, mas sempre acompanho o YouTube. Valeu, obrigado pelo Prime. O que é o time? Completamente inexplicável essa pendurada, né? Foi uma nepuzada. Muito bom, nota zero. Coitado, né? Ah, tá interessante aqui. Já, já vai acabar essa iniciativa minha, né? Mas tá rolando alguma coisa por enquanto. Preciso achar um lance aqui, né? Caraca, eu dei o espião. Sou um animal também, né? Ele não pode tomar direito, né? É, tem bastante pula-pula aqui ainda. Bastante pula-pula. F6, cavalo, D6. Cavalo assim que é bem chato quando chegar. Ele vai ter que fazer F6. Eu podia ter um PNB2, né? Aqui. A mais, né? Isso é chato. Isso é bem chato. Bom, tem que chutar esse. Que lixeira que eu tô fazendo. Esse não parece tão fim do mundo pra mim. Eu jogo esse. O cavalo ficou podre. Cavalar assim talvez era no desespero necessário, né? Ele tá jogando sólido também. Tô assustando ele, eu acho, um pouco, né? Conseguir 30 segundos de vantagem é alguma coisa nessa posição. É, mas aqui já não tem nenhum passado muito óbvio, né? Ah, mas aqui estamos pulando. Torre D4 falando assim exagerado, né? De... Foi a extra camada... A extra camada de proteção do Rafael aqui, né? Torre A2 é bem chato, na verdade, né? Torre A2 aqui. F4... Toma! Fica saltitando com as torres pra lá e pra cá, né? Porque o lance do Caruana é esse, né? Ah, não posso tomar. Torre D1. Se o cavalo entrar pra briga aqui, o negócio vai ficar feio pra ele. Provavelmente eu não vou conseguir entrar, né? Com o bispo. Vamos com o cavalo. E agora... Pô, era tão bom conseguir atacar com esse cavalo, hein? É, vou ter um torre C8, uma torre D7. Ele passa o rei ali, né? Não tem zero, né? Ele encontra o jogo. Ele tá começando a pensar muito, né? Caraca, ele tá exagerando aqui no... No cuidado. Cuidado. Tá certo isso? Aqui. Caraca, ele tá se enrolando aqui claramente, né? O que ainda tá triste. Ai... Desgrama. Tem um empate aqui, já parece, né? Que eu devia, provavelmente, aceitar. Toma aqui, né? Toma aqui, já. Puta, vai ver RC3, né? Depois... Depois... Mas eu tenho esse ainda. Eu tenho esse ainda. E boa De um jeito vergonhoso, mas deu boa Ah não Fez na consciência zero, né Ele tentou ganhar um torre contra a torre Foi no limite ali, né Precisa parar de jogar essa Grunford, né Tá dando meio errado E três Puxou o cavalo pra cá, sei lá Como é que ele joga aqui? Não vai desenvolver, não? Vai chegar a C5 aqui Hum, foi bom, né De jeito que eu jogava com C6 e E5 Nossa, umas coisas muito erradas Às vezes, né C6 e E5 era muito mais lógico Aqui Passou mais pior Pendureta Tem que dar uma A4 ainda, né Bom, paciência, né Aqui, vamos ajeitar Eu acho aos poucos Precisa só jogar um B5 aqui, né Preparar um B5 Talvez um C4 Vamos primeiro desenvolver, né C4 que é o B3, parece bom Fazer o H6, né Achei que eu jogava C4 direto pra cavalo B3 e B5 Eu tô muito ganho, né Aqui ainda Tem umas certas dificuldades pra avançar C4 Tá tomando aqui, né Vou chutar esse cavalo E5 Pra ir pra C4 Ah, daí B5, né Tá bom C4 e B5, né Gostei da seleção de música de hoje Na verdade, a seleção é meio idêntica sempre A playlist é uma só Esse lance é meio sem cabimento, né Cavalo D3 Se eu quero botar o cavalo em B4 Caraca, voltou Se encheu na cravada agora Tinha que quebrar com E6 aqui, né Daqui a pouco Tinha que jogar D6 direto, eu acho Esse é chato, mas paciência ele jogando Vou jogar uma D7 aí Torcei pra não ter nada Cavalo A4 Ah, ele não pode, né Tá cravado ainda Pode jogar E5, né Bom, G5 E aí Eu vou tomar esse D6, né Vejo agora E agora vem a cavalaria aqui pro centro, né Caindo esse, vai jogar D1 D2 Largar esse, provavelmente Tomar o pão, né Voltar pra cá pra ter esse Agora ajeitou bonito, né Com o C4 no próximo E aí caiu a casa, né Pra ele Ah, com o C4 tem que tá ganho aqui, né De mil jeitos, né Então com 3 a mais Se o xadrez for como Pink Floyd O C4 é o melhor do mundo É isto É isto Posso tomar em E3 e jogar um cavalo C2 ali Bonito, né Tem cavalo A2 direto, mas é muita firula, né Queremos firula ou não? Não é tão claro depois Ou é? Vou jogar cavalo A2 Esse é a única, né Dama C2 Eu tomo, dama F2 E volto pra B4 E jogo rei H8 e dama F3 Sei lá, totalmente estourado O rei dele, né Esse Cheque 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 E acho que volta tá bom, né Rei tá bonitão aqui na diagonal Vai jogar torre F1 Tá sobrevendo ainda Cheque Ah, esse aqui deve ganhar, né Uma peça F8, F8 Tá caindo em E2 Aí foi, né Muito bem Seguimos jogando? Ele não tem cara que vai abandonar, né Tá Muito bem Muito bem Obrigado.